Música Onde o rio, o trombo, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava Como um cristal, tanta beleza, é sem igual ao redor do trono Existe o rio, a alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, sua luz brilhava Como um cristal, a alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? Nem escuridão, pois o próprio mestre, eu me dar de amor A alegor da vida, sim, eu quero ir pra este lugar, né? Em que subirei, e no lar de paz, eu morarei, eu quero ir pra este lugar, né? Jerusalém 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 Vou caminhar as luvas de ouro Vai e vem abraçar o meu mestre Jesus Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Feliz Jerusalém Cidade de luz Corcão 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 Pra sempre Pra sempre Vivo Jerusalém Vou caminhar Pra minhas mãos De ombro Aí Vem abraçar O meu mestre Jesus Leste Jerusalém Vou descansar Vem prajes do rio Na cidade Cidade de luz Cidade de luz Moralha de luz Vem Vem Jerusalém Vem Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz Jerusalém Deus Cidade de luz Cidade de luz Cidade de luz